Fala aí meus amigos Como é que estão Tudo ótimo Estamos aqui com Mais uma Partida de Battle Royale Do Arma 3 Estamos em um servidor De time Partida regular Vou pegar essa arminha 9mm só pra quebrar um galho Só de provisório Ah aqui tem uma Tem uma MP5 Vamos usar ela aqui Eu prefiro ela pra jogar MP5 É uma É uma boa arma E o avião tá trolando O avião tá jogando aqui Na ponta do mapa No meio do mar Pra quem gosta de cair assim Diretão É complicado É difícil Acho que a gente Provavelmente a gente vai ter que correr um pouquinho Pra conseguir uma Conseguir um loot melhor Com o cara lá naquela casinha Olha lá Mas infelizmente Eu com essa arma aqui Eu não vou poder fazer nada Pegou o caminhãozinho Fazendo uma manobra Meio doida lá E tá difícil De ganhar aqui O servidor de time Velho Porque é muita gente De time Entrando Tem gente Tolando aí O slot de time Que o slot é O slot máximo Acho que ele vai embora Não vai vir pra cá não O slot máximo É de quatro pessoas E a galera Tá fazendo time Com quatro pessoas Mesmo cara Tá nem aí A galera Tá querendo ganhar mesmo Então tá difícil aí De ganhar o Servidor de time Aqui Tava jogando aí Agora há pouco Com o Parceiro meu Com o Spider Nossa Não vai caber aqui Será que cabe aqui Dentro dessa Dessa roupa Vamos se couper Não Já encheu E tava jogando aí Com o parceiro meu E A galera Tá lotando mesmo O slot Tá difícil de ganhar Velho Vamos ver o que Que vai dar Essa aqui Agora são Onze horas da noite Depois dessa aqui Eu vou até dormir Bom O carrinho O carrinho Acho que vai Tá passando ali Atrás Ali ó Ah Achei que ele ia Parar aí Nossa Tomara que não me veja Achei que ele ia Parar nessas casinhas Aí ó Ah Ele vai parar Lá em cima Lá na ponta do morro Vamos atrás Será que eu consigo Matar ele Com essa Com essa MP5 Aqui na mão Bom pessoal A galera Tá perguntando aí Por que que eu Não faço Uma live Por que que eu Não mostro O rosto Quais são Os dias Que eu posto O vídeo E É o seguinte Deixa eu só Dar uma olhadinha Aqui nessa casa Pra ficar tudo certo Vou fazer uma Dar uma averiguada Aqui pra ver Se não tem ninguém Tem um coletão Aqui Já vai ajudar Coletão não Coletinho Já ajuda E dá menos dano Bom E a galera Tá perguntando aí Por que que eu Não faço isso Por que que eu Não faço live Por que que eu Não mostro O rosto E quais são Os dias certos Que eu posto O vídeo Bom primeiro Eu vou responder Os dias Que eu gosto De postar vídeo Que eu gosto Não Que eu consigo Postar vídeo Que são Nas quarta-feiras Sai vídeo Nos finais de semana Ou na sexta Ou no sábado Ou no domingo No caso E do domingo Pra segunda-feira Eu consigo fazer Um tutorialzinho Então em média Sai três vídeos Por semana Então vamos lá Recapitulando aqui No meio da semana Entre terça E quarta-feira Sai um vídeo No final de semana Sai dois vídeos No caso aí No meio da semana São dois De Battle Royale E no final de semana Eu vou Começar a postar Fazer os Tutoriaizinhos aí Pra iniciantes Que eu tô Fazendo Eu tô pegando A AK Aqui pessoal Mas eu não sei O que fizeram Aqui no jogo Que tiraram O dano Da AK Ou aumentaram O dano Do personagem Porque Cara Você dá uma rajada No cara De AK E o cara Não morre Esses dias Aconteceu Um fato De que eu entrei Numa casa E dei uma rajadona No cara O cara De pistola Na mão O cara Não morreu O cara Me matou De pistola Na mão Eu tava Com o coletão Level 3 Capacete Level 5 E aí Eu acabei Ficando Meio puto E acabei Excluindo o vídeo Aí depois Que eu fui pensar Em Colocar essa Essa cena Aí pra mostrar Pra vocês Eu sou burro Né Ao invés de Guardar os vídeos Eu acabo excluindo Mas Eu não sei O que aconteceu Cara Acho que eles Tiraram O dano O dano Da AK Então Eu não tô Confiando mais Na AK Pra jogar Gosto muito De jogar AK Fiquei meio Chateado Porque Além da AK Ser uma ótima Arma E Bem precisa Ela também Tem a HE Que é o lançador De granada Mas aí Agora a gente Vai parar um pouco De jogar AK Porque Tiraram o dano Dela Eu tô pegando Ela aqui De teimoso Cara Porque Sei lá É costume É costume Pegar AK E guardar De repente A gente Não acha outra arma A gente vai jogar Com ela mesmo Mas eu não tô Mais confiando Na AK 74 É complicado Os caras fazem Atualização Muda as coisas E pega todo mundo De surpresa Pegar esse uniformezinho De guerrilheiro E desculpa Se tiver um barulho Meio de fundo Porque Os vizinhos Colocou um som Aqui E não sei Se vai dar Pra escutar Ou não Cara Vocês me desculpem Com esse Com esse barulho Então é isso Cara Eu vou jogar Mais de 556 Eu vou tentar Procurar mais Catiba MX E jogar menos Com AK Outras armas 556 Também disponibilizam Do lançador De granada Então isso aí Não é uma coisa Que a gente vai 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 excluir Nas partidas Logicamente que não Ainda mais Eu né Que gosto de jogar Com lançadores De granada E Esses tipos De armas aí Bom Então voltando lá O assunto Da pergunta Da galera Como eu já Respondi as perguntas Dos dias Que eu vou postar Vídeo né E a segunda Pergunta lá O parceiro O parceiro lá Perguntou Por que que eu não Faço uma live E Cara Meu sonho Era fazer uma live Cara Porém Eu sempre sofri Com internet De baixa qualidade Velocidade lenta E de custo alto Aí na região De onde eu moro Aqui Além disso Na minha localidade Aqui a velocidade máxima Chega até 4 megas De velocidade Não passa disso Cara Já entrei em contato Diversas vezes Com a minha operadora Que é a Vivo Pra variar E nunca me deram O retorno De que se algum dia Vai chegar a fibra Aqui Ou não Agora O motivo De eu não mostrar O rosto A treta Tá perto Aqui Vamos dar uma olhada Cadê Vamos avançando Aí cara Bom Agora O motivo De não mostrar O rosto Velho Eu sei Que é importante Aí Vocês Aí Os inscritos Aí Ver Quem tá jogando Aí Conhecer mais A pessoa O dono Do canal Que tá Por trás Dessa Dessa jogada Da telinha Aí né Mas eu não sei Se eu tenho A intenção De fazer isso Agora Velho Bom Faz o seguinte Quando eu bater A marca De 10 mil Inscritos Eu prometo Fazer uma live Com facecam E jogar junto Com a galera Aí Pronto Não sei O que eu vou fazer Cara Talvez eu levo Meu pc Na casa De um amigo Sei lá O que eu vou fazer Mas Minha promessa É essa E vocês podem Me cobrar Aí tá Quando eu Bater essa marca De 10 mil Inscritos Eu vou Cumprir Essa promessa Ok Vou fazer Uma live Com facecam E jogar Com a galerinha Beleza Só não sei O que eu Vou fazer Mas eu prometo Dar um jeito Então Quando a gente Alcançar Essa meta Bater essa marca De repente Vai aparecer A notificação No celular De vocês Bruno está ao vivo Agora Com facecam Com tudo Que vocês estão Pedindo Que vocês tenham Direito Beleza pessoal Então Tá feita A promessa Só a gente chegar Nessa marca Que a gente vai Não sei o que Eu vou fazer Eu dou um jeito Eu dou um jeito Pego meu PC Levo aí Na casa de alguém Não sei o que Eu vou fazer Eu dou um jeito Então vamos Continuar luteando Vamos voltar Para o jogo Vamos ficar fixos Na tensão Da partida Para não A gente se distrair E acabar morrendo Então vamos lá Bom pelo menos A gente achou Um veículo Aqui Agora a gente pode Cair fora Já Tomara que no meio Do caminho A gente não receba Uma rajada Deixa eu só Marcar o centro Aqui certinho Para onde Que eu vou parar Preciso dar uma luteadinha Melhor né Pegar umas coisinhas A mais aí Eu sei que eu já Estou com uma catibinha Aqui Vai não custar nada né Dar mais uma olhadinha Aí De repente a gente Acha mais alguma coisa Que interessa Ixi Eita Travou Só sair desse Pedacinho Perigoso Aqui Aí no primeiro momento A gente já manda O salve Aí tá Pra galera Meus inscritos Fieis Primeiramente Aí também Antes de mais nada Eu quero Agradecer A vocês Por estar Sempre prestigiando Sempre assistindo Sempre acompanhando O canal Comentando Participando Isso é muito bom Muito importante Também cara Muito obrigado Aí ó A todo mundo Toda a galera Que tá Tá curtindo Tá compartilhando Os vídeos Muito obrigado Mesmo Cara Divulgando O canal Nossa Isso é muito legal Valeu mesmo Deixa eu só ver Se o terreno Tá limpo Aqui Pra eu não Ser pego De surpresa Aqui Ah Tem um Magic Kit Aqui já Na varanda Já passaram Aqui Não pegaram Aquele Magic Kit Lá Galera Que tá Luteando Não tá Olhando Direito As casas Olha lá Tem uma roupa Aqui Aí ó Deixaram O Magic Kit Aqui Toma muito cuidado Na hora que vocês Forem pegar Um Magic Kit Num lugar estranho E as vezes A galera Faz armadilhas Os caras Deixam o Magic Kit Num certo local Na hora que o outro Vai lá pegar O outro Fica escondido E mete bala Vamos colocar A mina aqui Depois eu Saio Por cima Aqui da casa Mesmo Não precisa nem Saio por ali Por baixo Passando um carrinho Aqui perto Se ele parar Aqui perto E entrar Dentro da casa Ele vai Vai explodir Na mina Sai por aqui Mesmo Aqui por cima Vamos dar mais Uma olhadinha Ali nas Nas casinhas Aqui embaixo Nossa Tomei um danozinho Só de pular o telhadinho Ali hein Caramba Bom pessoal Então vamos começar Mandando salve Então eu quero começar Mandando salve Para um rapaz Que estava comigo Na sala de espera Dessa partida Aqui mesmo O nome dele É Jean Eu não lembro O nick dele Agora Mas eu perguntei O nome dele Que ele conversou Comigo lá Falou que ia assistir Meus vídeos Que comprou a armatriz Graças aos meus vídeos Muito obrigado Jean Pelo prestígio Tá salvado Perguntei seu nome Prometi para você Que ia mandar salve Na partida Então Tá salvado E Para um outro parceiro Também Que estava Numa partida Anterior Que é o Ek Que estava jogando Nas partidas Anterior Pedia para mudar O salve Também No vídeo Anterior Então Tá aí Também E Vamos lá Então vamos começar Tem o Sombra VP De Terra Boa Paraná Edu Costa Paulo de Chapecó Santa Catarina Tem o Black Dragon De Bonito Mato Grosso do Sul Tem o Breno Ribeiro Ibirité Minas Gerais Tem o Ederson Alves De Corbelia É isso aí Ederson Corbelia Platão De São José dos Campos Tem o Júnior Gustavo De Bela Cruz Tem o Tiago Lima De Garrafão do Norte Aglesson Rocha Guilherme Defende De Ribeirão Preto Tem o Renato Renato Do Pocket Pocket Hobby Que também Tá lá no Japão Prestigiando a gente Cara Legal A gente chegou lá no Japão Velho Já é o segundo salve Que eu mando pro Japão Então salve aí pro Renato do Japão Tem o Rodrigo Também Que tá lá em Dubai É verdade Cara Ele escreveu lá Em outras partidas Ele também Ele comentou no canal Mandou um salve Lá de Dubai Tá salvado aí Rodrigo Um salve aí pra galera De Dubai também Tem o Douglas Araújo Luan Aranha Tem o Gustavo Que pediu pra mandar Um abração aí Pra sua filhinha Também Marcele De dois anos Tem o Jean Loss Agora falei certo Né Jean Jean Loss E o Marcos Cunha De De Itu Então Esse aí foi o Salve de hoje Tá salvado aí A galera E mais uma vez Eu quero agradecer aí Pelo Pelo Prestígio Por estar sempre Acompanhando o canal Isso aí é muito legal Velho Muito bom mesmo Muito obrigado Cara de coração A todos aí Que tá Que tá sempre Acompanhando aí Velho Opa Olha o cara ali Quase passa batido Nossa Quase cara O cara Quase que o cara Passou batido A gente fica aí Conversando Olhando pros lados Aí Acaba me distraindo Tentar pegar Esse coletão Dele aqui Pra já ficar Arrumado Já Capacete Eu já tenho Vou dropar Esse colete Aqui ó Agora eu vou Colocar o colete Dele Depois eu vou Pegar só O que interessa Só Tentar ser o Mais rápido Aqui Lembrando que A gente tá Em servidor de time Tá meio Perigoso Dropar Essas munições De 5.5.6 Tudo Aqui ó Essas aqui Que eu não vou usar Também Ver se consigo Pegar aqui Alguma coisa Aqui Muniçãozinha Da cativa Pelo menos Eu já peguei Já Não queria Desfazer da AK Dá uma dó Velho Nossa Aí ó Tá vendo Tem que ficar Esperto Aqui ó Eu vou ficar Com essa AK Aí Porque ela tá Com Tá com Duas lanças Granada Eu não vou desperdiçar Essas duas lanças Granada Não Desfazer Dessas munição De 5.5.6 Aqui Eu falei Que ia ficar Com arma 5.5.6 Mas Tem jeito Velho Eu nasci Pra Pra Essa AK Nossa Não vai dar Pra pegar A última munição Ali Vou jogar Isso aqui Fora Agora Deu Nossa Cara A gente falando Olhando pros lados O cara Deve ter descido De lá das pedras Até aqui embaixo Me olhando Minha sorte Ele foi Foi dele Não ter atirado Em mim Tomando um Cuidado maior Aqui agora Que depois Desce aí Tô entertido Falando aqui E acabei Tirando a atenção Aqui da Da partida Vou dar Uma arrumada Aqui Na Do meu inventário Colocar A mira E o silenciador Na AK Nossa Não cabe Agora Ai meu Deus Agora vai caber Pronto Ah Sabe o que eu vou fazer Cara Deixa eu deitar Aqui né Eu vou ficar Com a AK Mesmo Porque ela Tá com esses dois Lançadores de granada Mesmo que a munição Seja ruim Pelo menos O lançador De granada É bom E eu sei Do que a galera Gosta né Gosta de De matar Explodindo Então vamos Botar nego Pra voar Aí agora Ficar esperto Nessa casa Aqui ó Mara que não apareça Ninguém da janela Ali Tô pertinho Aqui do centro Já Uma tensãozinha Maior Aqui agora Deixar uma posição Boa aqui Ficar um tempo Deitado Olha lá Opa Vai descer Vai levar Vai levar HE Parece que tem Dois dentro do carro Tem dois dentro do carro Rapaziada São dois É uma dupla Vai tomar Granada Se parar Do lado de cá Vai tomar Granada Vou explodir Esse carro Vai morrer Os dois Esse caminhãozinho Aqui Deve ter alguém Nessa casa Aí na frente Só tentar Ficar me mexendo Muito Olha lá Olha onde eles pararam Vou jogar Granada Lá Jogaram Outro Ao mesmo tempo Que eu Ih Tá entrando Dentro da casa Vou jogar Na varanda Agora Agora foi Agora foi Ei caramba Eu gosto de matar os caras Desse jeito Os caras nem sabem De onde morrem Não entendem nada Ei caramba Só falam assim Nossa Jogaram uma granada em mim Morri Já era Acabou Acabou a partida Já morri Muitas vezes assim também Viu pessoal É É um saco Isso aí E o outro Entrou lá dentro Olha Olha aqui Ficar esperto Aqui né Não posso ficar Intertido aqui Na frente não Tem que ficar Olhando dos lados Aqui também Tá lá Tá lá No carro Lá Dá uns tirinhos nele Lá Nossa O cara entrou Dentro da casa Agora Nem sabe que eu tô aqui O suplá caiu Ali atrás da casa Do lado direito Ali Provavelmente Alguém vai pegar Aquele supláio Olha ele Lá no cantinho Tá meio neblinado Cara Tá difícil de ver Melhor eu ficar Bem quietinho Aqui né E ficar me exportando Aqui não Deixa os caras Se matar aí Vamos chegar no final Tem uma granada Aqui ainda Esquecido Olha lá Tá lá nos carros Tá tomando o cover Do veículo Ali O cara Ele tá meio Apavoradão Porque ele tá Com medo De levar Outra granada Ali Ó Mais uma Foi pra esse lado Aqui agora Não foi no cara Ali não Olha lá Do meu lado Aqui Não tá muito longe Não Ó o FUN Matou mais um O FUN Deve ter matado Uma Mata aqui Nossa Os barulhos Da granada É muito alto Aqui Me assusto Bom Tá na hora Vamos correr Ele tá Flanquear Um pouco Aqui pro lado De cá Nossa Dá uma puladinha Ai o cara ali Ai meu Deus do céu Olha isso Eu acertei Nesse cara Nossa senhora Quer ver ele Dar a cara ali Me fuzilar E o FUN Matou mais um Esse FUN Joga bem Pelo jeito Tô com medo Que o cara Dá a cara Que me fuzil Tem que sair Rolando Pelo menos Se ele dá a cara Eu vou mirar nele Ou eu miro nele Lá e mato ele Ou eu saio Rolando Se eu sair Rolando Eu vou morrer Nossa Vou fazer o seguinte Vou aproveitar Ali que tá Nossa Esse ar drop caiu aqui pertinho Velho Nossa Olha o ar drop aqui Caiu aqui perto Velho Vou pegar esse ar drop Cara Esse cara correu pra cá Vou pegar esse ar drop Velho Vou pra cima Vamos ver o que que tem aqui Nossa senhora No final Eu fico Coração até acelerado Aqui Ah uma K de ouro Aqui Nossa Uma K de ouro Vamos pegar ela Joga isso aí fora A câmera e o supressor Ela que serve A K de ouro é 762 Só tem um cartucho Só Ver se tem mais aqui Aqui Vou pegar mais munição Dela aqui Vamos embora Tá bom Tá ótimo Nossa senhora Tão poderto Tá ali uma fonte Ali Ai meu Deus Ver o mais rápido possível Aqui Nossa Tenho aí mais um já Tenho esse último aí Lembrando que eu tenho Uma granada aqui Não posso esquecer Disso aqui Se eu ver um pedacinho Dele aí Se rastejando Vai rolar granada Mais ou menos Desse lado aqui Que tava treta Ou os devem ter se matado Ali O cara ficou nessa casinha Aqui E deve tá ali dentro Ali Mas tomara que não Acho que é pra esse lado Aqui mesmo Aquela casinha ali Não deve ter ninguém Não Com certeza O cara deve ter morrido Ali O negócio é pra esse lado Aqui mesmo Tem que tomar atenção Aqui Dois minutos Vai atualizar o círculo Hein pessoal Tá chegando a hora Da verdade Meio como referência Deixa eu botar com uma granadinha Lá naquele pedacinho Da rocha Ali ó Aqui nesse pedacinho Aqui ó Ali Tinha uma trocação Acho que foi mais ou menos Por ali O cara deve ter trocado O bala E deve tá abaixado ali Eu acho que ele tá ali Vou jogar ali mesmo Bom Vamos ver no que vai dar aqui Vai ter que ser ali Vai ter que ser ali mesmo Acho que foi hein Lá naquele pedacinho Ó É Não foi ali não Cara Deve ter se rastejado Pra outro lugar aí Vai atualizar o círculo Já já velho Ele deve tá abaixado Ó Jogou no mesmo lugar ali Mais ou menos Não Mais pra frente Onde será que esse cara tá Velho Deve tá abaixado É algum desses morrinhos de pedra aí Ó Com certeza Ele vai ter que avançar também Ah Olha ali ó Olha lá Correndo lá Nossa Ele vai dar a volta no círculo também Esse daí A galera tá com o costume De flanquear o círculo aí Na última atualização Eu não sei se isso aí dá bom não Cara Porque você corre o Praticamente o pedaço Do mapa inteiro Que tá Que tá na visão aí De todo mundo Olha lá O cara deu a volta No mapa Inteiro aí Do círculo inteiro Da área de proteção inteira Isso aí Ele não foi Ó Tocou granada hein Se fosse um pouquinho mais pra frente Aqui tinha me montado Tá chegando perto Vale Vou fuzilar ele AKS 762 Não vai ser muito difícil Matar esse cara não Olha ele Tá pertinho Tô pra cima dele Ó Ó Deve tá aqui paradinho Aqui ó Não Desceu Cara louco O que que ele tá arrumando Tá correndo doidão aí Vai tomar Quem me viu ainda Coitado Opa Nossa senhora Que bonito Velho GG GG Colonel Obrigado Nossa senhora Ainda falou de GG Pra mim aí Tipo assim Good game Bom jogo Vamos dar uma olhadinha aqui Nas coisas que ele tinha Que tal De MX Se eu tivesse com a minha AK Lá 7-4 Eu tinha rodado aqui Velho Essa MX aí É a melhor do jogo Que não é do airdrop Então nessa partida A sorte ficou aí do meu lado Peguei o airdrop Deu tudo certo Não cheguei no final Com a AK E a AK tá muito ruim Pra jogar Então é isso aí pessoal Ficamos aí com mais uma vitória Pra colocar na conta aí E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E fiquem todos com Deus Valeu Grande abraço pessoal Tchau Tchau